Música Produção e mixagens do Balde Sacana Eventos para todo o Brasil Música 3, 3, 3, Mega 3 na sequência Leão, do dia 31 de março de 2017 Hoje fica mais fácil colocar as coisas em ordem, planejar melhor seu dia Aproveite e faça suas tarefas renderem No amor, o clima é de agitação e muitas novidades Mas ainda não é hora de tomar decisões importantes Nas amizades, seja verdadeira consigo mesma e com as pessoas Na escola, você está conseguindo ser prática e super criativa ao mesmo tempo E com isso certamente garantirá boas notas Libra, do dia 31 de março de 2017 Não tente fugir dos problemas, Libriana A melhor forma de resolvê-los é encarando Aproveite que a Lua e Marte em Touro te dão mais perseverança e vá em frente No amor, o momento é de dinamismo e sensualidade e o clima pode esquentar Nas amizades, você está alegre e otimista e o convívio com a galera será tranquilo Na escola, seja perseverante, pegue firme e os resultados serão mega positivos Feixes, do dia 31 de março de 2017 Você está mais comunicativa e seus dias andam agitados Viciana, seu final de semana promete No amor, a fila está andando rápido e pessoas interessantes não faltam É sua vez de escolher Nas amizades, ignore provocações bobas e divirta-se mais Na escola, tudo está indo muito bem, só não vale desencanar